Quantas vezes você checa seu celular por dia? A resposta dessa pergunta mostra como somos dependentes do aparelho. Ele passou a fazer parte do nosso cotidiano e quase nunca nos perguntamos como essa tecnologia funciona. Telefone, calendário, rádio, bloco de anotações, câmera fotográfica, muita coisa foi aposentada por causa deste aparelhinho aqui. Tanta praticidade conquistou o consumidor e hoje quase todo mundo tem um celular por perto. Mas para alguns especialistas é perto demais. Essa pesquisadora explica que o celular só funciona graças à radiação de ondas eletromagnéticas. Elas são invisíveis, mas por meio deste aparelho é possível medir a frequência delas em um ambiente. Aqui nesta sala um alto índice de ondas eletromagnéticas está cruzando o ar. É assim em qualquer lugar que tenha sinal de celular. E o problema é que essas ondas afetam o nosso corpo. As pesquisas recentes mostram que o campo elétrico tem que ser no máximo, no máximo, até 0,5 volts por metro. E mesmo assim nós não estamos seguros, porque nós seres humanos absorvemos essas radiações eletromagnéticas. Nosso organismo não está acostumado com essas ondas. E quanto mais emissores colocam, mais radiações vão aumentar no meio ambiente, aumentam essas radiações. Então é por isso que nós não devemos inclusive fornecer celular para a criança, devido ao cérebro da criança ainda está em formação. Os homens não usarem celular na cintura, mulheres grávidas também não utilizarem. Porque a pesquisa agora de Salford em 2012 mostrou que os homens que usavam mais celular por um tempo maior, exposto aqui, esses espermatozoides masculinos foram danificados. As antenas de celular são hoje as maiores emissoras de ondas eletromagnéticas, mas não as únicas. A internet Wi-Fi e o micro-ondas também fazem parte da lista. A engenheira elaborou com pesquisadores do mundo inteiro um documento que foi enviado à ONU, pedindo que a Organização Mundial de Saúde se posicione sobre o tema. Esse oncologista acredita que a OMS não se manifesta porque não existem evidências que comprovem a relação das ondas eletromagnéticas com o câncer. Esse tipo de radiação não tem estudos comprovados mostrando que causa câncer. Que é diferente da radiação ionizante, que não são desses aparelhos emitidos por aparelhos domésticos, são aparelhos de diagnóstico como o RAI-X, aparelhos de radioterapia, radiação solar de alguns tipos de raios ultravioleta. Esses sim, eles podem causar câncer. Sabrina e Heber decidiram não arriscar. Por medo da radiação, não usam mais o micro-ondas. Tem muitas pesquisas nessa área hoje em dia. Tem muita controvérsia também e tal, mas eu acho que um ponto comum é que bem não faz. Você tem de todos os tipos de estudo que mostra, por exemplo, o plástico pode degradar e passar componentes, toxinas para o alimento. A radiação em si para o alimento é nociva ao alimento e tal. Eu acho que as pesquisas ainda estão caminhando no sentido de provar quão nocivo é. Mas eu acho que que é nocivo isso aí já é ponto comum. Abolir o celular e o Wi-Fi não está nos planos do casal, mas Heber tenta minimizar o risco. Não tem como fugir dessas radiações, principalmente o Wi-Fi. Hoje em dia a gente chega em um lugar e pergunta, ah, tem Wi-Fi aí? Para se proteger, o caminho é usar o telefone celular em caso de extrema necessidade. Quando precisar de usar o celular, usar fone de ouvido ou viva-voz. Não colocar roteador dentro da sua casa de forma alguma. usar internet com fio e não internet sem fio, como já está sendo feito em outros países, como a Inglaterra, a França, a Suíça, a Suécia. Eles estão sendo proibidas a instalação de wireless nas escolas e nesses locais. Principalmente em áreas hospitalares deve ser proibido. Obrigado.